Você falou que morava no Rio, né? Você é de onde? Você nasceu onde? Eu nasci no Ceará. Muita gente tem até matérias que fala ai, Roma Gagã é Potiguar. Adoro, né? Rui Grande do Norte. Realmente fez muita parte da minha vida, né? Que eu nasci no Ceará, mas boa parte da minha vida também passei em Mossoró, né gente? Adoro Mossoró, muito quente. Você gosta do calor? Sim. Não, não gosto muito, mas você tinha que viver no calor, né? Eu gosto do frio, por isso que eu adoro São Paulo porque, tipo assim, tá um calor de dia, mas do nada dá um frio, entendeu? Então, tipo assim... Não, eu amo o calor. No frio eu não sou ninguém. Eu não sou nada nem ninguém. Você gosta do calor, sério? Eu amo. A primeira vez que eu vejo alguém falar que gosta do calor, viu? Eu amo. No calor eu sou tudo. Você gosta do calor? Não gosta? Quem gosta? Produção, gosta do calor? Gosta do calor? Mas é porque vocês estão no frio. Duvido ir lá pra Beberibe, 35 graus todo dia. Eu acho que eu ia amar. Duvido. Ah, eu juro, eu acho que eu ia amar. Ou você ficar sem camiseta, sem ficar... Então eu vou te desafiar pra você ir passar uma semanhão. Você tá falando isso de férias, agora vai trabalhar lá. Vai pra morar, pronto. Você falou aí sem camiseta e tudo mais, você acha que é... Vai pra morar, né? Você... Olha, ele disse tudo, o Barbites. Disse tudo. Barbites disse tudo. É. Mas você prefere o frio ou calor? Eu prefiro São Paulo, né? Eu prefiro São Paulo? É. Ah, mas o clima de São Paulo é meio doido, né, mano? Você acorda com calor, vai dormir com frio. Eu vou adotar essa pra mim, ó. Eu prefiro São Paulo, porque São Paulo é uma loucura, né? Eu vi o calor. Hoje tava 30 graus, né? Agora já tá aquela coisa bem tranquila. Dá uma amenizada, a noite dá uma esfriada. Eu boto a casaca e tira a casaca. Eu gosto de São Paulo, porque tudo é possível, até o clima. Do nada, assim, as coisas acontecem. Até o clima. Do nada, tipo, tá calor, do nada dá frio. Do nada chove. Do nada chove. Granizo ainda não vi, mas quem sabe. Não viu ainda aqui em São Paulo? Não vi, o granizo ainda não. Ô, louco. Não viu o granizo? O granizo ainda não. Tô esperando. Pega um gelo aí, joga um gelo aqui, ó. Você vai ver os granizo no vidro aqui, ó. Só cuidado com a televisão aí, mano, que eu tô pagando ainda. Fiz em 10 vezes, hein? Pelo amor de Deus. Então você nasceu no Ceará. Uhum. E ficou no Ceará até quanto tempo? Até 12 anos. Aí 12 e veio pra São Paulo? Não, fui pra Mossoró, Rio Grande do Norte, que é a cidade do calor, do petróleo. Passei uma boa temporada de Mossoró e depois Fortaleza, BH, Rio. Você é louco, a mulher já viajou pra trio que é lado, mano. Só eu que só conheci São Paulo mesmo. É, mas eu falo que começou a trabalhar com 12 anos já, né? 12 anos, é. 12 anos e você começou a fazer os vídeos? Sim. E aí você pensou que ia viralizar o jeito que viajou? É quando era tudo mato, né? Eu pensei porque já era meu foco, né? Tipo, quando eu vi a Gaga, eu falei, ah, eu quero ser igual a essa mulher, entendeu? Pelo menos, né, o close, né, os seguidores, já imaginava. Então, tudo eu já fiz pensando, né, não vou omitir. Falar, ah, gente, não fiz, não imaginava. Não, imaginava, eu queria seguidores. Até hoje a gente ainda quer, né? Queria fama. Queria fama, sim, sempre, entendeu? Só que, óbvio, tem coisa que aconteceu que eu não imaginava. Quando eu tava em Mossoró, eu tava fazendo uma peça de teatro, fazia as Gatas da Trufa. Você estudava teatro, ou não? Teatro, estudava teatro. Mas isso muito antes de chegar em Mossoró, né? Tinha um polo de atingimento onde fazia dança, teatro, essas coisas que tem em cidade pequena, né? E sempre me encantei pela arte. Então, quando eu cheguei em Mossoró, conheci uma pessoa que fazia parte de um teatro, a gente teve a ideia de lançar as Gatas da Trufa. E pra isso, como a gente, né... As Gatas da Trufa. As Gatas da Trufa. As Gatas da Comunidade. Não, não era as Gatas da Comunidade. As Donas da Favela. É, 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 da favela. Aí, nisso, a nossa história começou assim, em Mossoró, né? Eu falei, ai, meu Deus. Pode pegar a mangueira lá e dar uma chupada, viu? As mangueiras aí, é. Olha lá, hein, meu. Peraí, como é que tira essa mangueira? Olha o tamanho da mangueira. Tudo. Quanto maior, melhor. Só presta assim, né? Peraí, não tô sentindo. Agora vai sentir, ó lá. Esquece, esquece. A mãe tá estourada. Pode deixar na mesa se quiser, tá? Pode deixar aqui? Pode. Aí você vai dando umas... É todo seu. Obrigada. Não fala isso, não, que eu acredito. Mas é verdade. É que eu sou muito igual a ele. É da hora, né? Esquece, né? Esquece. É o momento. Eu acho que na vida é o momento, né? Momento. Marbits. Mas aí voltando ao assunto. Então, tipo assim, quando eu comecei, né? Tipo assim, era tudo mato. Eu tinha essa vontade de estourar em Guagaga. Eu me espelhava nela. Ai, quero ser essa mulher, né? Só que eu não sabia como, mas... Eu sempre fui envolvida na arte, igual eu te falei. Fazia coral, dança. E quando eu cheguei em Mossoró, pronto, né? Me encantei pelo teatro. Eu falei, ah, eu vou começar por aqui, então. Aí tinha uma outra amiga que ela falou assim, ah, vamos fazer então um projeto, né? De teatro, as Gatas da Trufa. Que a gente junta o útil ao agradável. Faz um stand-up de rua, né? Como é... A gente fazia stand-up de rua. Sim. E sempre já com um bom humor, né? Eu fazia a grávida, né? Fazia aquela palhaçada toda. A gente, nós dois juntas, brincando nos bares da cidade. Então, fazia aquela alegria do povo. Já vendia trufa. Eu falei, compra aqui essa trufa aqui pra ajudar o Enxoval. E nisso, a gente tinha a expectativa de vender as trufas pra poder montar um espetáculo, né? Que era a Gata da Trufa, contando a nossa história. De duas primas que vendia a trufa. O Boff abandonou, ficou grávida. Enfim, aquele babado todo, aquele enredo. E nisso, eu só imaginava o quê? Montar uma peça e rodar. Na minha cabeça. Tipo, a gente fazia os vídeos pra internet, mas eu não imaginava que ia estourar de uma vez. Pensa que ia demorar mais. É. E na cidade tinha muito peso, como sempre tem. Eu não sei se no ramo de vocês, no ramo hétero, tem peso também. No nosso, tem muito. Tipo assim, eu tentava botar o projeto, aí tinha uma bicha que trabalhava lá dentro da cultura, que fazia de tudo pra não acontecer e barrava o projeto. Com nós, pra mixotrans, eu sofro muito isso. Inclusive, teve uma matéria aí, uma época do Rock in Rio, da Lady Gaga, que eu fui pra frente do hotel, fui destaque. Gravei pro jornal O Globo e uma bicha lá de dentro cortou a matéria pra eu não aparecer. Então, tem muito esse boicote. Isso que me deixa triste, né? Já é tão atacada. E a pessoa da própria classe, ela corta. Não sei como vocês acontecem. Sabota, né? É, do mesmo... O bof, assim, do... Isso aí é do ser humano, né? É do ser humano, mas eu acho que acontece mais quando é do mesmo meio. Tipo, aí um outro boy vê você aí com a Ferrari, vê você com algum podcast, ele vai lá, ó, né? Quer passar a perna e vice-versa. E comigo também. Quer prejudicar, né? Vê a bicha não sei o que, não pode ver a bicha melhor. Aí vai outra bicha, não, vou passar a perna, o que eu puder prejudicar. Então, eu acho que acontece muito... Vai estourar mais que eu? Vai aparecer mais que eu? É, não pode, é. Então, tinha muito disso e tinha aquele trâmite, a gente tentando e o pessoal tentando atrapalhar. E eu, meu Deus, e agora a gente não vai lançar essa peça? Quando eu me dei conta, um vídeo meu viralizou. Que era falando da Lady Gaga, da Katy Perry, aí começou a sair notícia. E eu comecei a ganhar seguidor. Meu Deus, o que é isso? O que tá acontecendo? Aí, pronto, já me dei conta, já tava aquele seguidor todo. Eu já tava envolvido no YouTube. E do YouTube já foi pro Face e pronto. Aí fui pegando num outro ritmo. Então, assim, eu achava que era uma coisa. Tipo, eu sonhava uma coisa, né? Eu queria ser a Lady Gaga. Você sonhava em ser atriz ou cover da Lady Gaga? Não, eu queria... Eu me espelhava na Gaga, só que eu sempre gostava na arte. Só que o que tava mais próximo de mim era aquilo ali, o teatro em si. Então, eu imaginava assim, aí vou fazer uma peça, né? Vou viralizar no Brasil todo. A gente vai fazer as turnê, que o meu amigo já fazia, mas em várias cidades. Aí eu falei, ah, daí já vai ser o início, né? Eu já vou conquistar a fama, aquele bafo todo. Só que aí foi melhor do que eu imaginava, né? Eu fiz um vídeo. Ah, sua rapariga, não sei o quê, entendeu? Quando eu chamei todo mundo de rapariga, que eu fiz um vídeo indignada. Aí deu certo. Aí eu falei, porra, deu certo. Até que eu digo assim, quando eu comecei a chamar todo mundo de rapariga, minha vida deu certo. Tchau, tchau.